Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos aqui para convidá-lo para um novo estado de ser, um novo estado de consciência. Estamos aqui para ajudá-lo a desbloquear uma nova vibração dentro de si. Sabemos que é hora de a humanidade experimentar algo novo, algo que o levará ao próximo nível na evolução de sua consciência. Convidamos você a sentir a vibração que é uma combinação de paz, amor e alegria. É uma vibração que você e todos podem acessar enquanto se concentram no espaço entre o plecho solar e os chakras sacrais. Concentre-se nesta parte do seu corpo físico agora mesmo e respire. Inspire nesse espaço com o mesmo foco e intensidade que você usaria se estivesse tentando acender o fogo de uma pequena faísca na borda de um jornal. Inspire com o conhecimento de que você pode experimentar todas essas três vibrações em combinação umas com as outras. Saiba que você está aí para pegar o que já existe na quarta dimensão e criar algo novo, algo nunca antes experimentado, nunca antes sentido. Vá para esse lugar entre o segundo e o terceiro chakras e sinta a combinação de paz, amor e alegria como uma vibração, uma experiência, um aspecto de quem você é. Deixe que o sentimento preencha, encha-se da cabeça aos pés com três das melhores vibrações de sentimento combinadas em uma. E agora, deixe a energia que você está conjurando se espalhar para os campos de energia. Sinta-se cercado por esta bela experiência, esta bela energia. Deixe-se sentir envolvido nessa sensação quente e amorosa e saiba que você já fez isso. Acabamos de treiná-lo. Não assumiremos nenhuma responsabilidade e nenhum crédito, e também sabemos que há muito mais de onde essa experiência veio. Está tudo dentro de você e é hora de despertar o melhor. Somos o Conselho Arctoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.